O que é engenheiro e investigador no laboratório? O que é engenheiro e investigador no laboratório de robótica e sistemas de engenharia e ciência do Interactive Technologies Institute da Madeira. Confere? Confere. Eu apresento o Diogo Cabral, que é doutorado em informática pela Universidade Nova e professor auxiliar da Universidade da Madeira e é também investigador no laboratório de robótica e sistemas de engenharia e ciência do Interactive Technologies Institute. Confere? Muito bem. E agora vamos começar pelo... Eu vou começar logo por... Confere o nome. Vou ser capaz. Xujoi Chakraborty. Muito bem. Olá, como é que está? Então, o Xujoi tem formação em Design de Produto e Arquitetura com doutoramento em Design pelo Politécnico de Milano. É professor de Design de Produto e Design de Espaços na Universidade da Madeira e líder do Grupo de Investigação de Cozinha Industrial do Futuro na Madeira. Ora, muito bem. Muito boa tarde. Bom dia aos três. Boa tarde. Bem-vindos. Ainda não almoçámos. Ainda não almoçámos ainda. Já estás a pensar no almoço, mas está quase o almoço. Por enquanto, vamos começar por falar, que é o nosso tema, o MIT. Marco, eu começava com si. O que é que pretende saber com o seu trabalho? Prima, você pode ser um grande parabéns a Madeira. Obrigada. Obrigada. É isso mesmo. Uma salva de palmas para nós todos. Parabéns ao senhor Zarco, a Madeira. É verdade. Parabéns a Portugal. Parabéns ao povo de Portugal. E muito obrigado pela essa organização. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Lucinha. No Instituto de Tecnologias Interativas fazemos muitas coisas interessantes. Ámbito interdisciplinar. E fazemos um misto de engenharia informática, do design. Temos a área de psicologia. E pronto, fazemos investigação. Diogo, se queres... Podem, podem ajudar e acrescentar, claro. Tu és mãe. Pronto, cabe-me a mim, para já agradecer em nome do IT, o convite para estar aqui nestas comemorações. O IT, neste momento, já tem uma perspectiva mais nacional. Nasceu como MITI, da parceria com a Universidade Norte-Americana de Carnegie Mellon. Nós temos-nos focado na área de investigação de interação humano-computador. Ou seja, como é que os humanos, como é que nós, todos, interagimos com tecnologia. Tem sido, tal como o Marco estava a dizer, tem sido uma perspectiva multidisciplinar. Envolve psicólogos, designers, engenheiros. Temos sido essa perspectiva como um todo. E a ideia é termos um bocadinho estas duas facetas de como é que nós podemos ter uma tecnologia melhor e em que nós interagimos de uma maneira mais natural. Mas também que impacto é que essa tecnologia tem para nós como humanos. Ou seja, não só como humanos e até como sociedade. É o início da globalização a partir do ser humano? Ou seja... Ai, foi estranho, foi difícil esta pergunta, não foi? Foi ótimo, uma ótima pergunta. Não é? Mas é verdade, não é? É o início da globalização a partir de uma pessoa. Sim, exatamente. Exatamente, exatamente. E especialmente um bocadinho transformarmos o que é a tecnologia de hoje, não é? Porque hoje temos uma série de tecnologia, mas que ainda estamos muito focados na tecnologia dos anos 70, dos anos 80. E então tentamos ir um bocadinho mais além e tentar transformar, digamos, a tecnologia e como é que nós interagimos com ela. Xujoi. Está correto. Boa. O Xujoi é parte, digamos que é da investigação da cozinha industrial no futuro. Explique-nos como é que vai ser a cozinha no futuro? Isto é boa pergunta. Não vamos ter que cozinhar, será? Era bom. Eu gostava de tomarmos um comprimido e já não temos foc. Podíamos fazer isso, não é? Eu vou tentar explicar este projeto de investigação que está em parceira da Universidade de Madeira e este técnico, MITI. Todos em conjunto? Sim. Uma parceria. Uma parceria. E também uma parceira com a FN Hoteleria, que é uma empresa madeirense. Eles trabalham neste setor da cozinha industrial. Pronto. Nosso projeto foi financiado através do governo original. Nós tentamos fazer uma investigação para desenvolver um conceito, como pode ser esta cozinha com internas das coisas ou equipamentos do futuro. E como vai ser a interação entre o chef, ou equipa que trabalha dentro da cozinha, com a tecnologia. Então, este ainda é um projeto de investigação, não é? Então, ainda não sabemos como é que é o formo final desta cozinha. Então, a primeira fase deste projeto é para fazer uma pesquisa do state of the art. Depois, desenvolvemos um design concept através da realidade virtual. Então, eu tenho um grupo de investigação do MITI, que é um grupo interdisciplinar também. Nós temos designers de produtos, designers de interação, arquitetos, arquitetos. Exato. E tentamos usar esta tecnologia da realidade virtual para criar uma simulação desta cozinha do futuro. Já vamos continuar aqui a conversa. Algum de vocês já deu um grande mergulho nas piscinas de Porto Muniz? Já experimentaram? Ai, olha, o Marco, o Marco, o Marco, o Marco, para não moda a cabeça. Só cá. Não, Porto Muniz, mais Cairo. Pois, exatamente. É uma das... Bom, fica aqui um convite. Exatamente. Continuando. Vamos continuar. Continuando aqui com os nossos convidados. Diogo, vamos transpor um bocadinho o centro de investigação para o Funchal, para a ilha. Como é que as pessoas têm acesso? As pessoas mostram-se interessadas? Como é que funciona o vosso dia a dia? Sim, tem havido bastante interesse. Temos bastantes visitas das escolas secundárias. Temos visitas também... Participamos sempre nos eventos de, digamos, de divulgação de ciência. por exemplo, na Noite Europeia dos Investigadores, ali na Noite do Mercado, também participamos sempre. O Marco costuma estar lá sempre. E temos esta atitude de tentar que as pessoas também... O cidadão comum perceba o nosso trabalho, que eu acho que é bastante importante em ciência. Perceba o que é que nós andamos a fazer. Acho que é bastante importante. E falar nisso, Diogo, falávamos ainda há pouco com o Marco, que faz uma coisa muito interessante, que é o Welling Listening. Sim. O Dolphin Listening. Sim. Rapidamente. Rapidamente. O que é isso? Vamos ter um intervalo. O Diogo disse que pode ser a investigação no barco. No esse projeto, procuro como pode ser ouvir os golfinhos, os cetáceos, as baleias, fazer uma interação para os turistas, porque cá na Madeira temos muita biodiversidade, muitas coisas bonitas. E os turistas vêm cá ver, vêm ver de propósito os golfinhos. Eu venho cá para o mês que vem e depois vamos lá ouvir. Pode ser? Sim. Obrigada, Marco. Obrigada, Diogo. Obrigada, Chutói. Não se esqueça daquela parte dos comprimidos. Não querermos cozinhar daqui a uns anos, para o futuro, pronto. Mães de família precisam disso. Mães de família precisamos disso. Obrigada aos três. Obrigada. Obrigada. Ora, já temos os nossos próximos convidados connosco. Eu passo a apresentar já a primeira convidada, Mónica Camairão. É professora auxiliar da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia da Universidade da Madeira e uma das principais investigadoras do Nero Re-Lab. Muito bem. Re-Lab. E entre... E pode apresentar o próximo. Não, não, continua, continua. E a dizer que é um grupo de investigação estabelecido na Madeira que trabalha no desenvolvimento e avaliação de tecnologias interativas para a neuroreabilitação, saúde e bem-estar. Confere. Exatamente. Temos também o Fábio Pereira que é terapeuta ocupacional e investigador do Madeira Interactive Technologies Institute e que está agora neste momento a realizar um doutoramento em engenharia informática no ramo da interação homem-máquina, desenvolvendo a investigação na área da neuroreabilitação no sentido de promover as atividades terapêuticas para as vítimas dos acidentes vasculares cerebrais, os AVCs. Vamos então começar pela Mónica. Boa tarde outra vez, Mónica. Boa tarde. Sei que tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de jogos e estímulos, talvez, que ajudem na reabilitação motora e cognitiva dos doentes vítimas de AVC, correto? Sim. E então em que é que consiste exatamente isto? Digam-me lá. Explique-nos lá. Aqui é a questão dos jogos sérios. Vou ficar um bocadinho para explicar o que é que são jogos sérios. São jogos que vão além desta componente do entretenimento, que tem também uma parte muito específica, um propósito sério, vá lá, mas nunca sem descurar a parte do entretenimento que é fundamental. Por exemplo, no caso do AVC, que estamos a falar da parte da reabilitação motora e cognitiva. São jogos que incorporam um conjunto de princípios que estão pensados para estimular estes domínios após um AVC, mas também mantendo a parte do entretenimento, que é fundamental para quê? Primeiro para manter a parte do trabalho e a atenção. E os jogos têm um conjunto de vantagens, que é a parte do feedback, a parte de ver pontos, na parte, por exemplo, da recuperação motora. As pessoas podem ter métricas específicas que podem ver o seu progresso, que é fundamental. Às vezes a recuperação do AVC é um processo tão lento que as pessoas ao longo das semanas de calhar não têm a noção que estão a evoluir. E também é adaptado, obviamente, à gravidade de cada casa. Exatamente, podemos realmente adaptar para que as pessoas sempre tenham sucesso, sempre consigam fazer e que também não estejam frustradas e estejam a conseguir evoluir ao seu ritmo no seu trabalho de reabilitação. Fábio, o Fábio é terapeuta ocupacional e também investigadores. A mesa interativa, que é semelhante a um tablet gigante que fabricaram, conseguem reproduzir as respostas exigidas às tarefas que são necessárias? Sim, é basicamente um tablet gigante e foi pensado para dar resposta a um problema que identificamos, que é o impacto que os sintomas depressivos têm na realização motora das pessoas que as pessoas sofreram um AVC e esta ferramenta permite uma intervenção em grupo, permite que as pessoas tenham uma interação social que muitas vezes perdem depois do AVC, permite também a integração dos jogos sérios que a professora Mónica falou e todas as vantagens generentes aos jogos sérios, permite uma interação direta com o sistema através de objetos terapêuticos e esta interação direta é muito importante para a população idosa que é a maioria dos AVCs, já que, por exemplo, num computador, nós quando utilizamos um rádio e um ecrã, não é um mapeamento direto e nesta tecnologia conseguimos, através do objeto, interagir diretamente e para esta população mais idosa este é um fator bastante importante que leva ao sucesso e que eles se sintam confortáveis com isso. E de realçar que, obviamente, estamos a falar da Universidade da Madeira que não só educa, não é, os alunos, como tem uma forte componente de investigação dos quais estes professores fazem parte. Isto é uma pergunta, nós, entretanto, já voltamos aqui, mas isto era uma pergunta também para os três. Sentem que a Universidade também tem este cunho muito particular, tanto nesta investigação como outras que já falámos hoje de manhã, para levar a Madeira também muito mais à frente no futuro. Nós, apesar de estarmos sediados na Madeira, realmente é um estátua internacionalizado e realmente levamos um bocadinho do que se faz aqui e acaba por ter aplicado universalmente. Voltamos já à conversa convosco. Vamos continuar. Mónica, estes resultados, seguindo a nossa conversa, os resultados obtidos pelos estudos clínicos até agora efetuados têm sido positivos? Que resultados são esses? Sim, têm sido muito positivos. Geralmente, nos nossos estudos, o que é que fazemos? Nós comparamos o impacto destas tecnologias em comparação com o que se faz da reabilitação tradicional. Também gostaria de salientar que estes tratamentos não são como substituição ao que já se faz, mas é um complemento àquilo que já existe. Mas se comparamos, por exemplo, o tradicional com o tradicional mais jogos, temos realmente tido um impacto bastante significativo na parte motora e na cognitiva. Portanto, o que realmente nos incentiva, aquestas são umas boas ferramentas que nós realmente queremos pôr ao dispor dos sistemas de saúde para aplicarem na sua prática habitual como um mecanismo correndo. Claro, e para obterem resultados mais rápidos também, não é? Exatamente, e também muito importante, e estamos agora a trabalhar um bocadinho nessa direção, porque após um AVC, já está estudado, que é necessário manter durante um processo de reabilitação continuado, que muitas vezes não se pode ser fornecido a longo prazo nas instituições. Portanto, o que acontece com estes pacientes quando têm alta de hospital? Estamos agora a trabalhar em versões simplificadas destes sistemas para que os pacientes possam levar para casa e continuar a trabalhar nisto após terem alta de hospital para continuarem a maximizar os seus ganhos. Portanto, há aqui uma junção também das investigações todas, ainda ao Fábio, e no tal Big Tablet que há, não é? E que também com certeza têm resultado nestas vossas investigações, que eu sei que é aluna aqui da professora, não é? Exato, exato. E que com certeza têm resultados em conjunto, não é? Sim, o estudo, o programa de doutoramento que neste momento estou envolvido, nesta fase tem uma fase preparatória, ou seja, os estudos que estamos a realizar servem para tomar decisões relativamente à intervenção que queremos fazer. Por exemplo, nós temos feito um estudo em que comparamos vários tipos de interação entre eles, ou seja, se as pessoas interagirem de forma competitiva, de forma colaborativa, e percebemos que a forma colaborativa é a que promove uma maior interação. Outro estudo que realizamos, este por acaso em articulação com a Escola Superior do Porto, com o Departamento de Terapia Ocupacional, em que tentamos perceber quais são os objetos que nós usamos, e percebemos que a amplitude de movimento no punho, e só no punho, o restante membro superior não tinha tanto impacto. Ou seja, se nós soubermos que a amplitude de movimento que a pessoa tem no punho, conseguimos perceber que o tamanho de objeto é que podemos utilizar. E isso é muito importante para nós não tomarmos uma decisão de forma subjetiva. Ou seja, isto é basicamente usar a ciência para a realização. E depois é conseguir passar isto tudo para toda a gente, não é? Exato, exato. Será com certeza o vosso sonho maior, não é? É agarrar nestes jogos e consegui-los passar, como a Mónica disse, para os sistemas de saúde, o tablet também, não é? Exato, a realização deve ser sempre segundo base científica, segundo evidência científica. E é isso que nós fazemos. Nós estudamos, tomamos conclusões, e isto depois é partilhado com toda a comunidade. É com certeza um orgulho quando passam da, não é isto que eu quero dizer, mas da teoria à prática. Vocês já fazem prática, não é? Mas da prática da população, não é? Sim, sim, sim. A implementação, a população, por exemplo, não é? Sim. Que é importante. Fábio, falava ainda há pouco nessa relação com outros hospitais. Existe esta troca de informação, essa ajuda, essa troca entre vocês? Com outros institutos. Sim, sim. Neste exemplo que eu referi foi com a Escola Superior do Porto, mas cá na Madeira nós temos uma relação muito estreita com o Serviço Regional de Saúde em todas as fases, fase dos estudos, na fase preparatória onde planeamos o estudo, onde traçamos o desenho do estudo, na fase de recolha de dados onde implementamos o estudo e esperamos daqui a pouco tempo implementar as soluções que estamos a tentar desenvolver. E esse objetivo, não é? Sim. Estamos a falar, e nos três casos, em projetos que demoram muitas vezes anos, não é? Muitos anos a concretizar, não é? Sim. E que acabam por ir mostrando, ir tendo contacto com novos alunos que entretanto chegam e ficam interessados, é isso mesmo, não é, Mónica? Sim, sim. Isso é a evolução também, não é? Sim, eu que tenho aqui o exemplo do Fábio. Pois, exatamente. Começou por chegar ao nosso grupo como terapeuta ocupacional para ajudar na avaliação dos nossos sistemas, começou a crescer ali o bichinho nele, mais tarde quis fazer o próprio doutoramento nesta área da interação homem-máquina, sendo ele como o seu background em terapia ocupacional. Portanto, também, portanto, nós vamos realmente semeando este gosto por fazer investigação nos perfis mais variados. Portanto, olha, é um orgulho a Universidade da Madeira, não é? Com certeza que sim, um grande orgulho. Muito obrigada. Obrigada. Gostei. Gostei as vistas. Vou dizer outra vez. Muito obrigada. Pronto. Que bonitinhas. Olha, temos agora uma experiência incrível, a festa do vinho. Tu sabes que há festa todos os meses aqui na Madeira. Pois, tem sempre. Isso é sempre festa. Pois, e a festa do vinho, durante a Vindima, há uma festa muito, muito especial. Vamos ver? Vamos ver.